Ser fiel ao meu Senhor Jesus, eu prometo ser fiel ao meu ministério, ao meu pastor, amém? É uma honra, né? Aleluia! Amém! Senhor nosso Deus, aqui está, Senhor Deus, os teus filhos, de joelhos dobrados, Senhor. O Pai querido, o teu filho como sacerdote, o Pai querido, ele está aqui derramando um santo óleo sobre a cabeça dos teus filhos, para que eles venham, Senhor Deus, nesse compromisso, nos passam, Senhor Deus, ao Pai começando a nova etapa das suas vidas. Pai querido, Pai amado, que essa igreja venha crescer, que essa igreja venha produzir, que essa igreja venha ser, Senhor Deus, o nome dela venha ser, Senhor Deus, divulgado nessa localidade. Que todos venham saber, Senhor, que aqui tem um lugar, tem uma casa de oração. Por isso, Pai, nós abençoamos, ó Pai querido, nós ungimos, ó Pai, os teus filhos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que a tua obra, a senhora, cresça. Em nome de Jesus, receba um são, em nome de Jesus, amém. Amém! Aplauda ao Senhor! Amém!